STI, computadores sempre saindo na frente quando o assunto é informática. Além dos melhores notebooks e melhores computadores, você vai levar para casa o smartphone, os famosos telefones inteligentes. Vai levar para casa esse LG Optimus, com a capacidade para um chip por R$ 399. Ali do lado, o LG também com capacidade para dois chips por R$ 499. Aparelho excelente é a Samsung Galaxy. Nós temos um lá no programa P-Shop, muito bom, por R$ 599. E além do mais, você pode dar um app no seu computador, porque aqui na STI você vai encontrar também periféricos. Perdeu o comercial? Quer ficar por dentro das ofertas?